A Defensoria Pública do Rio de Janeiro afirma que existem fortes indícios de fuzilamento nas mortes de 13 jovens do Catumbi e em Santa Tereza na sexta-feira. A Defensoria vai pedir acesso aos laudos de necrópsia para tentar esclarecer como foi a ação da polícia. Segundo o portal UOL, fontes afirmaram que pelo menos em 8 dos 13 corpos, os legistas constataram concentração de tiros nas costas e na cabeça. O que indica execução. Isso contraria o relato da polícia que houve troca de tiros. A forte suspeita de que a polícia militar executou as vítimas levou a Anistia Internacional a pedir uma investigação rigorosa ao Ministério Público e à Polícia Civil sobre as mortes. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.